Eu trago hoje pra vocês três perfumes baratos pra você se tornar o homem mais cheiroso do rolê. Tá curioso pra conhecer? Vem comigo! Se você ainda não é inscrito aqui no canal e gosta de perfumes, pra você continuar recebendo dicas todos os dias desse universo maravilhoso que é perfumaria, já se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa também o sininho de notificação, que é bem importante pra você continuar recebendo vídeos perfumados como esse. E me segue também no Insta, gente, porque eu posto muito conteúdo com exclusividade lá no meu Insta também. Hoje eu fiquei com preguiça de colocar o lapela, falei, meu, vai na mão mesmo. Eu acabei de gravar um vídeo pro Instagram nesse formato, então tô segurando o mic aqui pra ficar um pouco mais diferente também, pra não sair um pouco da rotina, né? Gente, três perfumes aqui diferentes, tá? Eu não escolhi perfume que todo mundo já conhece, que todo mundo já gosta, que já é, né, perfume até... Assim, não é novidade, né? Fugiu a palavra agora. Então eu trouxe coisa diferente aqui pra vocês, mas são perfumes diferentes que continuam agradando fácil, que continuam rendendo elogios. E vai te deixar o cara mais cheiroso do rolê, porque eles fixam bem, projetam bem, tem algo diferenciado neles. Bom, eu vou começar com essa fragrância aqui de uma empresa que eu tenho gostado, viu, gente? Conheci algumas coisas, já andei divulgando algumas coisas pra vocês, mas não é comum ver, né, eu falando dessa empresa aqui no canal, mas eu me deparei com uma fragrância mais uma vez que eu gostei bastante e quero indicar pra vocês. Esse aqui é o Nomadique da Porto Aroma, tá? O Nomadique, gente, vai trazer uma inspiração no perfume Terre d'Hermesse, já é uma fragrância clássica, bem conhecida, mas é importante frisar e dizer pra vocês que não é um clone, não é idêntico, não traz, assim, nem 80% de similaridade, tá? Eu não estou indicando pra vocês como um clone do Terre d'Hermesse. Ele segue uma inspiração apenas, mas tem características próprias. Mas, obviamente, quem gosta do Terre d'Hermesse vai gostar desse perfume também, porque, basicamente, ele vai trazer laranja, aquele toque mais cítrico, de laranja mesmo, né, uma laranja mais passada, com uma base bem amadeirada, vitiver, um toque mais terroso, mas ele não é tão agressivo quanto o Terre d'Hermesse. Ele não tem aquele vitiver muito sujo, muito terroso, que muitas pessoas, inclusive, acabam tendo resistência ao Terre d'Hermesse. Eu conheço pessoas que quase gostam do Terre d'Hermesse, mas não conseguem por causa do vitiver, fala, pô, é terroso demais, é sujo demais, é um cheiro de laranja podre, de laranja na terra. Não é isso que você vai ter aqui, você vai ter algo especiado, até mais do que o Terre d'Hermesse, uma nuance picante, muito gostosa, mas ele é um pouco mais fresco. A laranja, ela aparece mais, pelo menos, ao meu olfato, na minha pele aqui, e o vitiver não é tão agressivo. É uma fragrância muito boa pra uso no dia a dia, no calor intenso não desanda na pele, apesar de ser amadeirado, você consegue utilizar com bastante versatilidade, mas, de fato, é um perfume pra quem não gosta de fragrância doce, tá? E ele projeta muito, gente, ele fixa bem, projeta muito, é um perfume que, com certeza, pra pessoa que tiver do seu lado ali, o seu parceiro, o seu amigo, o perfume dele, pra exalar mais do que o seu, ele tem que estar usando algo realmente muito potente, porque senão, meu amigo, você vai ser o cara mais cheiroso do rolê, com certeza. A próxima opção que eu trago pra vocês, da Nuancello, é um perfume pouco falado, mas que eu gosto muito, é o Joker, tá? O Joker é o seguinte, também traz uma inspiração num perfume que... não ficou hypado, não, tá? Ele foi lançado, houve uma conversinha, daqui a pouco sumiu, que é o 212 Vip Man Party Fever. Se eu não me engano, esse perfume tá até descontinuado, viu, gente? Eu não sei se ele foi lançado como uma edição especial, alguma coisa assim, mas, cara, é um perfume bom, gente. Isso aqui tem coisa diferente, tá? Eu não sou muito fã da linha 212, não. Eu falo bem pouco pra vocês, quem me acompanha já sabe, mas o Party Fever, ele tem um negócio diferente, cara. Essa nota de maçã vermelha, gengibre, essa combinação de notas cítricas com notas herbais, aromáticas, principalmente a folha de cannabis, rapaz, deixa isso aqui, assim, entorpecente. É uma fragrância entorpecente, literalmente. Não tem cheiro de marola, não, tá? O cigarrinho do capeta, não pode ficar tranquilo. Mas o cannabis traz um toque esverdeado pra ele, aromático, incrível. Bem amadeirado também, não tem doçura, é importante frisar. E pra quem gosta de perfumes diferentes, você que se considera um homem de personalidade, é uma fragrância pra você. Vou deixar o link aqui na descrição. A projeção e a fixação é absolutamente incrível na pele, fixa por mais de 10 horas, projeta por mais de duas horas. Olha, cara, perfume que poucas pessoas falam, mas eu gosto muito. E por último, pra você que quer algo mais sensual, sacana, adocicado, e um perfume que eu não vejo ninguém falando, cara, impressionante, é o Le Essence Man, da empresa In The Box. O Le Essence Man traz uma inspiração no perfume Le Male Essence de Parfum. Acho que é isso. Esse que tá aparecendo aí, aquele do líquido mais azulado e tal, é um perfume que ninguém encontra. Bicho, isso aí é mosca branca. É difícil de encontrar e o bicho é bom. É aquele perfume que ninguém dá nada. Mas quando você borrifa na pele, você fala, bicho, não é possível, porque eu tô perdendo isso aqui. Nossa, eu acho que eu falei um monte de bicho, né? Cara, é um especiado quente, com cardamomo, pimenta, tem uma lavanda fresca presente também aqui, mas ele tem uma base mais quente, mais ambarada, tem uma nota de couro que vem aparecendo, mas assim, não é perfume com muito couro não, tá? Não dá no couro não. Ele traz uma robustez, traz algo mais viril, essa nota de couro, mais a notinha de baunilha e esse toque ambarado, sensual, deixa ele realmente quente, sedutor, sexy, atraente, uma delícia, cara. Isso aqui ninguém fala, é um dos poucos perfumes que apesar de ninguém comentar, de ninguém falar, é bom. Ele fica de escanteio, mas é aquela joia que fica escondida ali. vale muito a pena, eu vou deixar o link na descrição também. É um perfume que agrada fácil, tá gente? Quando a gente fala de couro, tem gente que se assusta, pode ficar tranquilo. É só uma nuancezinha ali, mais aveludada do couro, que traz um pouco de virilidade, mas é um perfume bem diferente, top demais, top demais, e que eu também vou deixar o link pra vocês aqui na descrição, tá? Se você curtiu esse vídeo, quer continuar recebendo mais vídeos como esse, se você tem aí sugestões de temas, Pô, Mati, faz um tema de vídeo assim, e traz os perfumes que se encaixam com esse tema. Eu quero deixar esse desafio pra vocês, e eu me comprometo a receber esse desafio, e a tentar trazer pra vocês um conteúdo em cima do tema que vocês colocarem aqui na descrição. Bom, espero que você me ajude aí, vamos interagir, comenta bastante, que eu vou ficar de olho nos comentários, fechou? Se você curtiu esse vídeo, comenta, curte, e te espero até o próximo. Beijo no coração, valeu, e fui.